Música Moda! 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 Moda, please be fast now please Joey Momma Mama admitted month 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 Obrigada. 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 Obrigada, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, meu irmão. Por favor, me desculpe. Você vê como eu me desculpe as suas mãos para o seu pai? Você viu sua filha? Ninguém está pronto para assistir. Mas eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Como uma mulher que eu sou, eu vou fazer tudo dentro do meu poder para ver você através da sua educação. Mas, meu irmão, me desculpe, me desculpe, meu irmão. me desculpe, meu irmão, seja meu reENTEります, Eu quero nós. Ninguém vai serem de sua filha nion. Vamos lá, minha filha. Vamos lá. Vamos lá, minha filha. Vamos lá. Não, vamos lá. Quero ver você. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, minha filha. 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 me to address it before it gets out of hand most of you are found out of the school premises when it is not yet closing are if you are caught I mean if you are caught you will be expelled from the school who is that who is that laughing thank your stars I repeat myself you will be expelled from where from the school and you here is your uniform you can't talk go home tell your mother to show you a new uniform is that clear yes sir so you cannot march to your expected classes as as three give us a matching so today is bright is bright out there oh happy day the day of life today is bright is bright oh 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 Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto